E aí volta tudo, fica meio redundante, mas é porque, é isso, quando é arte, quando é uma coisa meio intangível, você só ligar para o número em si, só ligar para a inteligência, a inteligência obviamente que ela te ajuda e ela te dá uma base para você chegar a resultados e você chegar a conclusões que talvez, mas tipo, você só se basear em número para contratar um artista, para você, sei lá, uma, ah, eu vou fazer um feat com esse cara porque ele tem X ouvintes mensais, tipo, não dá para ser tão, assim, tão matemática a parada, né? Exato, não, e acho que uma das funções do AIR é justamente ser um pouco a força contrária disso, porque eu acho que a tendência hoje é todo mundo olhar número, todo mundo quer dar, olha, ouve, ou melhor, ver quantos ouvintes mensais o artista tem antes de ouvir a música, sabe, tipo, acho que meio que as plataformas, trouxeram um pouco dessa cultura, assim, tem muitos profissionais também que, no mercado, que vieram de outros mercados e às vezes tem uma análise mais técnica e analítica, mas não tanto musical sobre as coisas, assim, sabe? Eu acho que o AIR, ele tem que desempenhar esse papel para você conseguir trazer equilíbrio, sabe? Senão os artistas ficam sempre reféns de, do que já deu certo, né? Porque eu acho que o marketing e, e nem estou falando, não me entendo mal, não estou falando mal de profissionais de marketing nem de BI, assim, mas, geralmente eles estão olhando cases de sucesso, eu acho que o AIR, ele está olhando, que já aconteceram, né? E o AIR, ele está olhando pelo próximo sucesso que ainda não foi inventado, né? Ou pelo menos a essência da carreira é essa, assim. Óbvio, a gente às vezes vai atrás do cara que está fazendo sucesso no momento e tal, enfim, bem normal isso, mas... Sim. A gente às vezes tem que fazer apostas que todo mundo diz que vai dar errado e a gente tem que ir fundo, assim, sabe? E como é que funciona esse processo, tipo, de escolha, assim, como se fosse um scout do artista? Do artista, porque eu imagino que é o seguinte, porra, tem o cara foda lá da outra gravadora que você quer pegar, né? Pode valer a pena ou não, né? Como tudo na vida. E tem o cara que você também, como você falou, você quer pegar ele novo para você explodir, porque isso também vale muito mais a pena para a tua empresa, né? Sim. Como é que funciona isso, já que não é só número? O que mais você está olhando no cara? Cara, então, o processo de contratação, ele tem várias maneiras de serem feitas, né? Tem a parte da análise, que começa com a análise fria de você, como eu falei, de você olhar charts e playlists e ver o que está tocando e, enfim, você identificar quais estão meio que soltos no mercado, né? Assim, independentes, né? Que é, talvez, o mais fácil, né? Tipo, você olhar o negócio que já está rodando ali e você botar para dentro, assim, né? E tem o jeito clássico, né? De você realmente receber demos, ou de você ir atrás de artistas menores, que não estão ainda performando, mas que você acha que tem algum som interessante ou que dialoga com alguma cena. Eu acho que é muito importante, pelo menos eu penso dessa forma, o artista está dialogando com alguma cena, entendeu? Óbvio, o artista tem que ter uma identidade própria, mas se ele faz uma música também que é muito fora do que as pessoas escutam, ele vai ter mais dificuldade de se comunicar também, assim, com o público em geral, né? Então, acho que você tem que achar um meio termo, assim, de o cara que tem a personalidade, tem um diferencial, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre, ao máximo, tentando lançar artistas diferentes do que já está rolando, né? Senão a gente acaba lançando o genérico da Marília Mendonça, o genérico do, sei lá, do Pedro Sampaio, entendeu? Então, acho que a gente tem que estar sempre olhando o que aquele artista tem de diferente e que possa ser realçado no trabalho artístico e de marketing e tal. Mas acho que não pode ser tão diferente assim, sabe? Sim, sim, sim. Quando você está falando de música comercial, obviamente, né? Perfeito. Cara, o Dani, ele tem um bordão, que é o seguinte, que isso virou, ele começou com isso, ele criou isso, só que todo mundo usava pra explicar uma coisa que é exatamente isso. Como é que você vê? Ele falava assim, esse cara ou essa música tem que deixar meu coração quentinho. Cara, tem mó tempão que eu não uso essa frase, porque acho que hoje em dia isso é lançada. Fora de contexto, é meio que gastação, né? Mas, cara, é bizarro, porque todo mundo pegou isso e o AR da Zolive e a galera usava isso, porque é muito isso. É intangível, você tem que arrepiar, você tem que vir aqui e falar, puta, esse cara tem um diferencial, essa mina tem um diferencial, assim, o que é esse artista? E tem que deixar teu coração quentinho. Então, depois que esse Mac falou esse bordão, assim... Que depende de gênero, né? Porque, tipo assim, o coração pode ficar quentinho com qualquer gênero musical, né? Não exatamente, não tem um gênero musical certo, né? Na verdade, assim, até quando eu comecei a trabalhar com música, obviamente, quando a gente começa, a gente tem nossas preferências, né? A gente tem nossos gostos, né? E acho que quando você começa a trabalhar profissionalmente, você tem que desapegar um pouco desses gostos. E o legal é você se jogar em gêneros que você talvez dissesse antes que nunca trabalharia com isso, nunca ouviria isso e tal. E quando eu comecei a trabalhar na Zolive, por exemplo, eu jamais imaginei na minha vida que ia trabalhar com sertanejo. E, tipo assim, hoje eu gosto pra caralho de sertanejo, eu escuto muito e gosto muito de trabalhar com sertanejo. Eu já trabalhei com vários artistas na Zolive, tô atrás de artistas pra Warner também, que é uma gravadora que tem menos sertanejo, mas a gente tá abrindo mais o leque e tal. E, cara, eu realmente me emociono, assim, quantas músicas a gente não ficava ouvindo lá na Zolive de trampo, a gente ficava cantando e ficava, tipo, virava a música que a gente ouvia mesmo no rolê, assim, de... É, e eu bem, eu mal vivi isso, não, porque eu trabalhava lá, mas porque eu tava com o meu irmão. E era engraçado, a gente mais novo, eu escutava sertanejo e eu gostava. E a gente ia no carro dele e era mesmo socação de eletrônico, aquele negócio cabeçudo. E, na época, essa cena mais underground do eletrônico aqui, principalmente no Rio, não era tão difundida, assim. E aí eu falava, cara, que música ruim, sei lá o quê, escuta sertanejo. E aí vinha ele e falava, porra, eu vou escutar essa merda. Quem diria, né? Cara, passou, porra, quatro anos, cinco, seis anos dele trabalhando na Som Livre, ele passou a ser o cara do sertanejo e eu comecei a gostar das músicas que ele me mostrava naquela época. E aí foi muito engraçado essa transição, assim, ele continua gostando, inclusive, mais que eu de eletrônico e tal, mas foi engraçado essa transição de, tipo, como você também... O pessoal fala que trabalho é chato, né? Mas como uma parada de trabalho pode fazer você gostar, né? Muito doido.